Vamos conhecer hoje Whateverland, é um adventure que parece bem interessante, vem junto com a gente e vamos conhecer juntos, beleza? Eu sou o Dimitri, sejam bem-vindos ao canal Cosma Games, já vai dando like no começo do vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, aquele papo todo do YouTube e vamos conhecer Whateverland. Ele me envolve você a eternidade de deslizamento. Depois de noite vem o dia, depois de noite vem o dia, depois de noite vem o dia. Mas a verdade vai permanecer não mudança. A homem é um criado precioso, curta-lível, e portanto um 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 forte. Certamente você pode ter muitas razões para justificar o que você está fazendo. Whether it's jealousy, boredom, or arrogance, whatever pushes you to take the decisive step from this very moment, you will never be free of fear. You might think that this path is the easiest one to take, but I'm all too familiar with darkness, so trust me when I say that in time it will pull you in so deep you'll have no other choice but to drown. You have made your decision, and you will pay for it. Now only time will tell if it's already too late for you, Vincent. The question is, what happens next? This is exactly what makes men so weak. In their fleeting vanity they always seem to fight the wrong demons. Tell me, is this all just a game to you? A source of amusement? Or have you perhaps chosen this path out of necessity? How interesting. Whatever it is you seek, I hope it was worth it, assuming you even had a purpose to begin with. Oh, darling, your thoughts are yet unfledged, but then so are you. Before we finally begin, let me ask you this. If you were given a choice between facing reality with all its hardships and being trapped in a pleasant everlasting dream, what would you do? Well, then so it shall be. Come on. Come on. Come on. Gostei bastante dessa direção de arte aqui. What did she do to me? Am I dead? This doesn't exactly look like purgatory. Where the hell am I? Point and click. Seguro espaço para pistas. Se você dá um duplo click ele corre. Tá bom? I'll definitely need those. Box. I'm officially Indiana Jones now? You think this is beautiful. Pretty cool. And it's notbre. I'm bad, I'm good. Not that I'm superstitious but, still. O problema é que ele não fala exatamente o que que você, ah tá, se apertar espaço ele fala as coisas interativas. Senão você fica meio perdido, porque quando só de clicar ele já anda né, então fica uma coisa meio... Tá, vamos pra lá. Olha como ele faz, olha o saco, olha pra lá você tem que tá só com o negócio na tela. Beleza. Olha o telefone. Tenta tirar o cara e ainda o que? Por que ele colocou você no primeiro lugar? E por que eu deveria sair? Isso não é o que é importante agora. Bem, eu estava procurando alguma coisa aqui e o saco só me engana. Não há outra razão, além dele ser louco, isso é. Eu não vou te machucar, não se preocupe. Na verdade, eu posso te ajudar. Mas você tem que me deixar sair primeiro. Ah, tudo bem, eu vou te tirar. Sim, obrigado. Esse lunatico deveria estar em algum lugar aqui. Você vai facilmente o reconhecer. Veja uma grande máquina feita de droga, mas tenha cuidado, ele é louco. Pode jogar esse jogo do jeito que você quiser, mas se lembre, todas as ações têm consequências. Se você quiser fazer um bom rapaz, roube, engane, você é um ladrão, eu ajude, coopere. Você vai melhorar as coisas com um bom rapaz. Siga o caminho do seu jeito. Fique os indicadores do seu jeito. Há um gorgonzolazinho aqui. Como assim? É coisa do mundo. Pega o gorgonzola aqui, rapaz. Ele realmente planeja voar essa coisa? Bem, mais poder para ele. Esse cara definitivamente me lembra de alguém. Vamos lá para o seu carinha. É um... Você tem um momento? Quem é você? Eu nunca te vi antes. Você veio do céu? Nós nossos guadus finalmente reconhecemos meus talentos. Eu... Não acho que sim. Eu só quero que você tenha uma perspectiva 3D. Olha que interessante. Não sei quem é um rudder. Não sei quem é um rudder. Não sei quem é um rudder. Eu pergunto se você estava falando sobre a mulher que eu vi naquela casa. Eu não risco em ir dentro. Conversar com o robôzinho. Ei, robô. Eu não sou um robô. Você é. Eu não sou um robô. Você é. Ok. Agora eu entendo. Ok. Agora você entendo. o lado. É o lado. Entendo. parece algo de uma escala eslã. O lado direito, por que é? O lado direito. É, certo? Tem algo que está indo, não é? Ei, não é? O lado direito... Vamos ver que tem algo que é. Pode me apressar, não é? Talvez este carro que vai me dará dessa casa. O lado direito de snacks. O lado direito. É nada. O que é assim? Você fica meio perdido se você não souber quais são os objetos interativos Eu acho que é legal esse botão de dicas aqui Eu gostava muito do gênero de Venture mas hoje em dia Eu gosto mais da evolução do Adventure que aconteceu com os jogos da Telltale Eu acho que foi um caminho mais assertivo quando os Adventure evoluíram mesmo Que é uma história que a história continua né não te trava na dependência de você pegar o item Eu acho que é uma história mais contínua Eu acho mais Furrunner Agora eu preciso descobrir como tirar ele desse bicho O que é isso? Ah O que é isso? Por que você precisa? Oh você vai dar a volta para aquele fanático desculpado, não é? Eu não vou dar a você Eu não vou dar a ele Eu prometo E então Eu não vou dar a você Eu não vou dar a você E aí E aí Eu vou dar a você Uma coisa francesa que tem um cheiro engraçado. Que coisa, hein? Acho que é aquele queijo, o camemberna. Ela não vai deixar pegar? Ei! Não pegue minha comida! Você tentou roubar meu cheiro! Isso é inacessível! Desculpe! Desculpe, eu não sabia que era o seu. Posso, por favor, desculpe? Oh, desculpe! Você vai deixar me desculpe! Por que você precisaria de isso, de qualquer forma? Eu precisaria de pegar a rodada para o seu helicópter. Sério? Como eu deveria acreditar isso? Tem um grande aço que tem a rodada. Eu preciso do cheiro, para que eu possa distraxá-lo. Ah, eu não darei meu cheiro a aquele cheiro de self-proclaimed poeta! Ele pode comer a rodada! Olha que corno! Ei! Não pegue minha comida! Tem que pegar o queijo de algum jeito, né? O que agora? Você finalmente conseguiu minha rodada? Não, mas eu encontrei! Oh, realmente? Então, onde está ele? A grande raven lá tem o seu helicóptero. Adi? Eu sabia que o queijo britânico de um poeta estava tentando interferir com o meu plano. O que você está esperando? Vá! Tudo bem. Eu vou ver o que eu posso fazer. Você viu? Tem o Sol, que é a solução boazinha aí. E tem a Lua, que é a solução mais vilanesca. O cara não dá para a gente o queijo, o que a gente vai fazer? Que tipo de MéndadeRA que tava com aquele queijo? É verdadeiro? Acabado. Eu ainda estou aqui! Ei, você pode me ajudar com algo? Ele mexeu no meu queijo. Mas eu acho que não tenho outra escolha do que acreditar em você. Você tentou conversar com ele primeiro? Eu tenho, e isso não foi bem. Aí ganhamos um troféu. Magavidia! Conseguimos o queijo. Agora vamos aqui com o carinha. Sim? Dê tiais. Você está tentando me abrigar com comida? Não sei se é francês, mas definitivamente olhe assim. Certo. Você sabe como convencer um artista desagradável. Eu lhe darei. Aqui, pegue a rodada. Obrigado. Mas antes de ir, você deve absolutamente ouvir meu novo poema. Uh... Ok. E aí? Ahem, by the road so blue yet homely Haunted by dark witches only Where reigns Beatrice at night On a bloodied throne sets tight I have roamed this absurd land Touched by fire, your lonely friend It's not finished yet, so I'd appreciate a second opinion Do you want me to sugar the pill or not? I see, for a moment I thought you were a man of culture But I was clearly mistaken, have a nice life Have a nice life Ok, now we're going to use the rudder Give it to the rudder Come on, Phil What do you want? Is that what you need? Yes, exactly! But how did you get it? I couldn't find it anywhere A professional never reveals his methods Whatever! The most important thing is that now I can finally finish my helicopter I never thought I'd say it But I'm very grateful What can I do for you in return? Give me the key from that cabinet and we're even Fine, you can have it Just please be careful with that charlatan I certainly will Good luck Fine Now we'll release the character here Free at last! Nice to see that I was saved by a handsome young man Together we will be invincible By the way, I'm Nikolai But you can call me Nick And you are? Vincent Alright, Vincent Shall we start? Start what? Our journey to escape this place, obviously Let's go somewhere nicer and I'll answer all your questions I'm sure you have plenty Sure, lead the way Sure, lead the way Let's go Let's go Let's go Okay Let's get out of here Aeeeee Agora, você pode me dizer o que está acontecendo? Eu vou tentar mais curtir. Você fez algo para irritar Beatriz, não você? Bem, a coisa é que ela é uma antiga e poderosa, então ela enviou você aqui, para um lugar onde ela envia as coisas que não precisa, ou as coisas que ela não tem. Isso existe em algum tipo de loophole, ou algo assim, então ninguém pode entrar ou sair de aqui mesmo. E também, tempo trabalha diferente aqui, então ninguém nunca morre. Ou seja, não físicamente, se você sabe o que eu quero dizer. Então, as pessoas não age aqui? É só sua alma que fica wrinkled, não sua face. Não é tão ruim. O que aconteceu? Ah, isso acontece todo o tempo. O que você acha que esse baguio de roxas está aqui? Quebrou o carro aqui. Mas eu acho que já temos um bom vídeo, hein? Vou colocar um negócio aqui. Vai, continuou. Pessoal, já vai dando like aí pra gente, se inscreve no canal, clica no sininho, aquele papo todo. Eu comecei a gostar. Eu comecei a gostar, achei o jogo mais... Eu comecei a entrar na história, de vez a gente tem isso, né? Você precisa de um tempinho pra entrar na história. Tô achando mais bacana. Eita, parou de novo. Eita, parou de novo. Have you ever seen a baby pigeon? Because I haven't. Isn't that weird? Maybe, they're sacrificing them to some pigeon guard. But then, why haven't they all died out? Questions, questions. Sim, Peter. OK. By the way, what did you do to be so beatrice? I tried to steal some fancy necklace from her. Thought she was just a lonely crone with a fortune, not an actual witch. Why would you do that? I'm a thief. That's what I do. Well, well, you better not steal anything here. And don't forget what I told you about this world bringing out the worst in people. This is ridiculous. Come on, these are just cheap. Um, you were saying something about getting out of here. Oh, right. I already told you that nobody can get in or get out of here themselves. But there is, in fact, a way to summon Beatrice and graciously ask her to let us both out. Keep talking. A long time ago, Beatrice left a spell to the first inhabitants of this world, which allowed them to summon her. But humans are greedy bastards, so everybody wanted to have it for themselves. In the end, they tore it into pieces, and each of them took one. Everyone thinks it's just a legend. But I know the spell exists. We just need to get all seven pieces. That's funny. I could have crossed this ravine without the cable car. I keep forgetting that I can fly, you know? No, I don't. All right. So what's the catch? There's no catch. You see, I'm not very well liked here for a completely unknown reason, given my charming nature. Also, my semi-ghost situation keeps getting worse. That's why I need your help. How much are I? Are you in? I'm in. I knew you were the one to get me out of here. Oh, and one more thing. Does this place have a name or something? Ah, sure. It's called Whateverland. Whatever what? Whateverland. I'm in. What's the catch? É isso. Então, com essa intro, ficamos aí com Whateverland. Bom jogo. Bom adventure. Vou jogar mais. Com certeza. Eu vou jogar mais em off. E realmente vale a pena aí. Recomendo. Gostei. Gostei. É uma história que vai envolvendo assim, né? Eu gostei muito da direção de arte também. Achei bem bacana. É isso? Valeu, pessoal. E até a próxima.